Boa tarde, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que todos estejam bem. E hoje estamos aqui para mais um vídeo, né, Thay? Hoje eu vou preparar um jantarzinho da noite, né? Isso mesmo. A Maria de Torrôsia Carmelina e Boi. Boi aqui, olha. A Mocemedina, foi? Aham. Eu só vou ameatado dela aqui. Isso. Agora eu vou botar uma cenoura, né? Comprei um bagote do macarrão. Do grosso. Do grosso. É. Né? Vamos preparar uma sopazinha para a noite. Isso mesmo. Esse tempo frio é bom a sopazinha, noite, né, Thay? É, viu, Pai? É. E eu espero que todo mundo esteja bem aí, né? É, sim. Que ele vai tampar aqui, né? É. É lá? É, com certeza. Aqui, olha, pessoal. O pai já está cortando a cenoura. Estou bem esperado que, se Deus quiser, para a semana eu vou botar minha vacina, Thay. É, é verdade, pessoal. Para a gente tomar vacina dele, se Deus quiser, semana que vem. Se Deus quiser, né? É. Colar minha vacina, assim, né? Sim, aí, aqui, pessoal, o pai está picando a cenoura, né? É, porque eu gosto de cortar bem pequenininha, só para fazer sopa. Sabe? Uhum, muito bem, Thay. É melhor, né? É. Porque sopa não cozinha tanto, aí tem que ser pequenininho, caso ele poder ficar molinha, né? É. Porque a carne já é cozinhada, né? E o macarrão não demora para cozinhar. Aí eu só boto, assim, o macarrão depois, quando o arroz já pode cozinhar, sabe? Sei, pai. É. Sempre o arroz é mais duro, Thay. É, o arroz é. Agora aqui tem mosquito. Tem, viu, pai? Essa coisa já está quase acabando, eu acho. É? O inverno está quase... O inverno começou agora, vem dizer. Mas o mosquito... A inverno começa... A situação do inverno está mais aqui, é dia 23 de São João, sabe? É. De junho, no caso. É, de junho, né? É. Mas acho que o mosquito está quase indo embora. É? Os mosquitos devem estar perto de ir embora, já. É, acaba de chegar, sabe? Mas faz um bom tempo, pai, já tem esses mosquitos. É? Já faz tempo que tem esses mosquitos, viu, aqui? Aí eu mostro. Pronto, pessoal. Quando vai terminar aí, eu mostro mais. Aqui, pessoal, o pai está cortando a batatinha agora, né? Estou lá. Vou cortar a batatinha, sabe? É, só vai usar uma que já tem na carne mais, né? Tem batatinha ali já. Sobrou, ó. Está aqui. Está usando. Isso mesmo. Bom, pessoal, o pai vai colocar o arroz agora, né? Vou colocar o arroz agora, né? Ó. Acho que mais ou menos uns xícaras aí, né, pai? É. Mais ou menos uns xícaras. O pessoal sabe se eles quiserem fazer. Vou meter uns xícaras dentro de aqui. Vou mexer com essa colher aqui, né? É. Dá uma xícara para misturar com a carne. Certo. Agora aqui eu vou usar um pouco de... Um pouco de... Um pouco de... Cloral. Cloral. Se for vir, a carne fica em floral, né? É. É só uma picadinha, pronto. Muito bem. Isso é tempero. Um pouco de tempero, que é a carne do tempero. É só para dar um saborzinho melhor. Hum. Um pouco de açarfrão, sabe? E é, pai? Para dar um gosto melhor, né? Muito bem. É, ó. Sim. Só isto? Só. Muito bem. Aqui, pessoal, pode até colocar na batatinha. É. E a cenoura. Foi uma cenoura e uma batatinha, não foi isso, pai? Foi. Já tem batatinha na carne. É, já tem batatinha na carne. Se você quiser fazer aí, é só colocar mais batatinha, se quiserem. Pronto. Isso aqui não, vai dar uma mexidinha, sabe? Certo. Isso aqui é esse nosso jantinho da noite, né? Isso mesmo. Bom, pessoal, vai para colocar uma cebolinha roxa, né, pai? É. Ruxa, né? Uhum. Vai colocar inteira? O quê? A cebola? Eu estou cortando aqui. Não, é, eu estava pensando em colocar ela inteira, entendeu? Não, não estou cortando, só a metade que eu botei. Só a metade de uma cebola pequena. É. Muito bem. Um pouco de tomate, né? Meio tomate. É, meio tomate. Metade de um tomate. Eu estou cortando assim mesmo. Ficou uma delícia, pai. Vai? Vai. Se você for a sopa que eu faço aqui, fica bem. É, mãe também falou que ficou muito boa. É que sopa é muito boa, né? Sopa é boa. Tempo frio que nem nós estamos aqui, época de inverno. É verdade, viu? Aí se tivesse melhor ainda, foi isso? Com certeza. Um pimentalzinho, né? Isso. Eu corto assim, né, filho? Eu não corto na tabra. É, fica mais prático. Ficou um pouquinho, né? É. Olha o cheiro, sabe? É cheiroso, viu? É. Pronto. Aí, quer comer alguma coisa? Ou só água? Só um pouco de sal. Muito fofinho que a carne tem sal. É. E aí, pessoal? Pronto, agora eu vou levar o fogo e botar água, né? Muito bem, peraí. Eu vou tomar água aqui, Matheus, ele quer? É. É uma água só. Aí tem que botar pressão, sabe? Sei. Incluir mais levei as coisas. Muito bem. Pronto, pessoal. Pode levar o fogo agora, né? Pronto, pessoal. Só para dar a cocagola no fogo, né? Vou botar a pressão para estar no fogo. Muito bem, pai. Agora aqui ela vai frever 10 minutos aqui de pressão, certo? Certo. Vai ficar 10 minutos. Depois eu tiro a jeito quando ele botar o macarrão. Muito bem. Né? Pronto. Né? É. Agora, Ana, aqui eu vou tirar aqui a panela. Já está com mais de 10 minutos. 12 minutos, tá? Porque ele está frezendo aqui já. Né? Uhum. Aí as coisas, o arroz, a batadinha já está em morro dessa. É. É, cozinhado já. Uhum. Aí eu vou deixar aqui para baixar a pressão, né? Certo. Depois eu vou botar o macarrão. Tá bom. Depois eu vou botar o macarrão. Bom, pessoal. Pode já separar o outro macarrão que vai usar, né? É. Essa aqui. Separei o pouco de macarrão, né? É. Porque o outro da pouco, esse aqui rende muito. Ele é grosso. É. Ele vai tirar a jala e a tampa, porque as pressões já saíram. Não foi para aí? É. Vai tirar uma grata, né? Uhum. E daí? Aqui, ó. Ana? Tô vendo. Deixa eu pegar a colher para olhar como é que está a sujeira, né? É. Pronto, aí, ó. Vai aqui. Ana? Ela está com uma verdadeira delícia. Vai, viu? Agora eu vou botar o macarrão aqui e comprar o macarrão, tá? Muito bem, isso aí. Aqui, daqui a pouco, eu boto um pouco d'água, sabe? Sei. Porque ele ficava aqui chudinho demais, né? É. Aí, pronto, pessoal. Quando é que estiver pronta, é que eu venho mostrar agora. É pronta, né? É. Pronta, pessoal. Já tirei de fogo a sopa, já está pronta. Uhum. Agora eu vou botar um coituzinho aqui. Um cheiro dos vidros, né? É, está aí. É para levantar mais aquele cheiro, né? É sim. Aqui, a sua mãe está aqui, olha lá, Ana. Aqui, né? É, a mãe está aqui, olha. Minha não está sem vidro ainda. Uhum. Oi, pessoal. Boa noite. Olha aqui, Ana. Ai, Ana. Foi gostoso, não foi? Foi, ó. Porque se eu botar o coituzinho logo, você dá o coituzinho aí e pronto, né? É. E assim não, aí fica bom. Pronto, sabe? O jeito de nós... A nossa querida é tomar café, né? É sim, pai. Aqui a pouco. É. Vamos lá falar para ele que está nos pratos, né? É. Bom, pessoal, aqui, olha, o sofá já está pronto, está aqui na tigela, né, pai? É. Para servir os pratos agora. Eu vou servir. Olha, mostra o coituzinho dela, viu? Ficou linda. Bem preparada. Foi. Esse tempo frio, né? Que está fazendo. É. Sempre é bom a sopazinha, né? Com certeza, viu? Para sempre que ninguém para mais, bota mais, né? É, quem quiser mais, só colocar. Aquele da sua mãe, que ela está gostando de ver que a gente canta ali. É. Quando dela, já é marcada ali, né? Esse aqui é o meu, né? É. Meu nome, o que é esse aqui? Tanto faz, para pegar um. Tanto faz. Esse aqui é de Rita. Esse aqui é o seu, esse aqui. Esse aqui é o meu, tanto faz, pai. Carreiro de boi para você. Pronto, aqui, olha, o sofá já colocou para todo mundo. Olha, isso é um sofá aí, né? Foi, um sofá ali. Tem na panela ainda. Você está mais sofá aí dentro da panela. É. O vídeo já está aqui, né, Rita? Olha aqui agora. Então, olha aqui a sopa que a gente preparou. Parece que ficou bem bonita mesmo. Olha aqui a carne, olha. Corvo. Foi bonita mesmo, sério mesmo? Tem mais aí. Vamos lá. Olha, isso aqui é para ovo. Não foi até? Foi, então. Bom, pessoal, aqui já está todo mundo sentado para experimentar, né? Provar a sopa, né? É. Pode provar aí. Vamos provar, né? É que a gente está... A cada... A mãe, do jeito dela, está uma dali sentada. Tá, viu, mãe? Esse aqui é um macarrão diferente, né? Esse é um macarrão grosso. Marrom grosso. Ah, é? É. É. É a mesma coisa, só que ele tem mais massa, né? Aham. Ah, é? É. E aí? A gente vai ter muito mais massa, só que ele usa mais polvo, né? É. É isso, pai. Estou gostosa, viu? Estou gostosa mesmo. Estou gostosa, mãe. Muito bem. Estou gostosa. Essa foi boa. Está meio quente, né? É. Acabou de sair do polvo, vai dizer. É. Está frio, né? É, é verdade, pai. Na tacada ela aqui, depois ela prova. É, eu falo já já. E ela não provou. Não, depois eu provo mais tarde. Aí, pessoal, vocês viram o vídeo aí, vocês vão ver, né? Quer dizer. É. E aí, vocês veem o que vocês querem fazer, é só fazer, que é muito fácil, né, pai? É fácil demais, né? É, com certeza é fácil. Usei um pouco daquela safra pra dar mais um saborzinho, né? É. E daí dá pra dar mais uma cozinha também na sua. É. O pessoal aproveita os restos de carne que sobe no meio-dia, né, mãe? É. Aí já faz uma sopa. É. É, que é muito bom. É, que é pra dar mais aladil pra dar por dia. É, é verdade. Uma sopazinha, a jantinhazinha da noite. É isso, né? E é uma jantinha ligeira, né? É, muito gostosa. Que a gente aqui acostuma, assim, se tu tira cuscuz, esse coisa, aí tem que ter o cuscuz, tem que ter o leite, tem que ter a carne, né? Aí já é mais trabalhoso, né? É. E a sopa já é mais fácil. Com certeza, mãe, muito mais fácil. E a carne é mais gostosa. E diferencia um pouco mais, né? Sim, é. Sempre é boa. Na noite, assim, varia na jantinha. É, sim, pai. Tem que ter na hora do almoço, né? É verdade. Feijão, feijão, sobeira, ninguém vai fazer nada, né? Mas tá bom. E vocês, pessoal? Querem ver alguma receita de pai ou mãe fazendo aí? Pode deixar a sugestão aí, né? É sim, pessoal. Sugestão, que a gente vê direitinho e vocês devem fazer, né? É, nós faz. É, com certeza. Tá gostoso. Tá, pai. Bom, pessoal, vamos finalizar agora o vídeo, né? Vamos finalizar, porque já tá aqui, já tá também, né? É isso. Aí, pessoal, esse foi o vídeo aí de pai, não foi? Foi a receita de assim, que eu vi agora à noite, né? Uhum. Aí, nós... A mãe já tá à noite, né? É. Aí, tá bom demais, tá? Não, não é isso. Poxa, ficou muito bom, viu? Muito obrigado, né, minha gente? Ele é um esposo maravilhoso, né? Pra mim. Mas é nada. Tô vendo, pai. É. Mário, você é uma família reunida, né? É, sim. Graças a Deus. É da Jesus de sempre assim. Todos, meio, para sempre assim, né? É sim, mãe. E é isso aí, né, pessoal? Espero que tenham gostado dessa receita, né, Valmey? Vai. E um abraço aí pra todos, né? Muito obrigada a todos que assistam a gente, né? Muito obrigado de coração. É, pessoal. Tem que agradecer a todo mundo aí, né? Que sempre deixou baixo, que sempre comentam, assistam tudo e tudo, né? É. Você deu uma baixa entre a gente, né? É sim, com certeza. A união é que faz a força, né? É sim, pai. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. E eu desejo uma boa noite e um grande abraço pra todos vocês. Falei de fim da semana, né? É. Que seja uma semana que vem maravilhosa também, né? E amanhã é o dia de fogueira, né? São tantão, hein? É. Não é que na cidade faz mais não fogueira, mas eu sou de periferia, né? É. Mas a verdade é que faz, né? Aqui na Rolando do Cícero, você vai fazer um fogueirinho. Você vai fazer um fogueirinho, né? É. Isso mesmo. Aí, pessoal, esse é o vídeo que eu vi, foi. Tchau, até amanhã, até o próximo vídeo, né? Falei por dia de namorado, né? É, até amanhã. Não é dia 12? Ah, óbvio, você pode ouvir o vídeo esquecido. Mas a gente não morre mais feliz pra nós. Mais feliz pra quem morrer. Muito obrigada a todos, viu? Que assiste a gente. E a todos, né? Muito obrigada. Coração. Tchau. É isso, pessoal. Tchau. 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 Fique com Deus. Tchau. Tchau.